Por favor, não vá, me escuta um pouco mais Deixa eu tentar te respeitar, depois te deixe em paz Não foi assim como eu sou, não há um outro alguém Meu coração sempre foi meu, sou ateu de mais ninguém Papo no bar, no celular, amigos todo mundo tem Pra que ligar, desconfiar, se é simples entender Mas será assim, é mesmo o fim Saiba, não vou te implorar Devo chorar, mas vai passar Me diz, como saber, qual de nós dois foi o culpado Quem errou mais, se vacilei, você também Mas tudo ok, vou me virar Tudo que eu fiz